olá meus amigos bem-vindo ao nosso canal é meus amigos você está procurando um conjunto pronto aí um excelente conjunto né é uma boa oportunidade mas eu tenho que continuar aqui o anúncio é quero deixar bem claro aí para vocês pessoal quem tiver interesse comprar esse caminhão com o link está abaixo do vídeo lá vai ter as informações o nome do proprietário e quando for fechar negócio pessoal conferir se a mesma pessoa que está vendendo é a que está anunciando aqui no rx né vai olhar o caminhão não adianta dinheiro pessoal não caem com essa fiada né e tá aí né e a gente deixa o recado também para quem está vendendo seu veículo pessoal muita atenção na hora de vender seu veículo né é e deixando bem claro também que a gente não tem nenhum caminho para vender pessoal não conhecemos proprietário né vamos lá é uma Scania r500 pessoal traçadona isso mesmo traçadona aí né tá com o produto no conjunto bicaçamba o caminhão é em 2021 a bicaçamba também 2021 o único dono pessoal dá só uma olhada nessa máquina o caminhão é lindo pessoal vocês podem observar o caminhão é show de bola o trem é comprar um caminhão novo caminhão top tá aí a oportunidade pessoal é o caminhão é com garantia de fábrica freio a ar-condicionado é freio retardo né é pessoal e esse caminhão que vem com teto alto como vocês podem ver ó é esse é o pessoal caminhão top e quer comprar luxo conforto tá aí a boa oportunidade né o caminhão muito lindo pessoal na sua olhada aí ó o caminhão é com direção hidráulica aí né o caminhão é o caminhão automático computador de bordo é um excelente caminhão você quer procurar como eu sempre falo para você quer procurar luxo aí um uma boa ferramenta de trabalho tá aí a oportunidade ó vocês podem ver ó o caminhão é muito top pessoal pensando no caminhão top ó e tá no estado zero do quilômetro né ano dois mil e vinte e um é que eu falei para vocês e vamos para ver o valor desse caminhão pessoal eu postei ó aqui é tipo financiamento não sei né é bom se formar para vocês é como falasse não sei na chegada pegar e mandar 87 mil para o pessoal para né que você não viu o caminhão não viu nada né só porque tá falando o valor do ano pedindo entrada você não vai cair esse tipo de conversa né então tá aí ó é uma uma r 500 para você né ano 2021 aqui é tipo financiamento é uma entrada né 87 mil e novecentos entrada mais parcela né e o valor desse caminhão total pessoal é 8 se você é 880 mil né ou então uma entrada de 87 mil e novecentos e fica passada de 8.210 reais é pessoal o caminhão se encontra em tudo no parque industrial né e todas essas noção da OLX e não esquece de inscrever nosso canal pessoal deixar aquele like né e postar meus amigos para você que é conforto aí pegar um bom equipamento trabalho né tem que trabalhar bastante né pessoal não passei a linha dessa aí então é isso aí e bora com mais um vídeo